FlavinhoCBS.com.net Eu comprei um presente, para lhe entregar Eu canto véi, para lhe entregar Toma a taca, toma a taca, toma a taca, toma a taca Canta minha véi, canta sua voz é bonita demais Vai véi Toma a taca, toma a taca, toma a taca, toma a taca Eu tô ficando véi E muito Toma a taca, toma a taca, toma a taca, toma a taca Toma a taca, toma a taca, toma a taca, toma a taca Puxa o sol, calando, vai calando Ô véi Fala véi Convida nosso compadre para cantar aí véi Nós vamos chamar agora de um falcão Eu vou ali véi Não fica assim não, viu véi Deixa comigo, bona véi Eu tenho uma prima, que mora no Japão O nome dela é Taca, Takamura Negão Eu tenho uma prima, que mora no Japão O nome dela é Taca, Takamura Negão Ô taca taca, taca taca, 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 taca Ô taca taca, 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 taca Ô taca, 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 taca Ô taca, 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 taca Ô taca, 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 taca Ô taca, 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 taca O taca-taca, 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 taca-taca Valeu, Bonavé Tamo junto, mentira, rapaziada Eu vou correr da cacivinha Era brincadeira, moço Olhe FlavinhoCBS.com.net Eu não sei mais o que faço, eu já não sei o que fazer Essa véia quando escuta o paredão já quer descer Eu não sei mais o que faço, eu já não sei o que fazer Essa véia quando escuta o paredão já quer descer A véia vai no chão, a véia... Chão, 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 chão A véia vai no chão, e a véia vai no chão A veinha vai no chão, 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 chão O paredão é minha vida e ele não vou largar Quando tocar o pipoco eu começo a roxar O paredão é minha vida e eu não posso mais lançar Quando tocar o pipoco, puxa véi, vai A veinha vai no chão, vai véi, vai no chão, véi A veinha vai no chão, 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 chão A veinha vai no chão e a cabinha vai no chão A veinha vai no chão, 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 chão A veinha vai no chão, a ve... A veinha vai no chão e a cabinha vai no chão A veinha vai no chão, 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 chão É prendo, santo, cd, zumboral de reais fundo, véi É miolo, miolo, quadro, sonho Já não sei mais o que faço, já não sei o que fazer Essa veia quando escuta um paredão já quer descer Já não sei mais o que faço, já não sei o que fazer Essa veia não vou então ver um paredão que já quer dançar A veinha vai no chão, a veinha vai no chão, 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 chão A veinha vai no chão, a veinha vai no chão, 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 chão Manda alô aí, véi, pro pessoal, minha véia Vou mandar um abraço agora pra Flavinha, paredão, Flavinha do meu amigo bebia Ô véia Cê lembra essa semana eu tava com a dor num big, véia Eu lembro, é essas cassetes ruins que cê tá tomando Moço, véia, eu encontrei uma menina bozinha na rua e me passou um chá, véia Pensa, menina bozinha Chá de que, véi? Eu vou explicar o chá, véia, mas depois que calando puxar o som Puxa o som, calando Vai, calando É miolo que rei Miuolo, produção 77-998-0-3-7-3-3 E mais um hit produtora, véi Mais um hit produtora Vou te dar um chá agora FlavinhoCBS.com.net Essa história aconteceu comigo Essa história aconteceu comigo Senti um ano no pé do umbigo Senti um ano no pé do umbigo Essa história aconteceu comigo Essa história aconteceu comigo Senti uma dor no pé do umbigo Senti uma dor no pé do umbigo Soca picanela, soca picanela Soca picanela, picanela, picanela Soca picanela, soca picanela Soca picanela, picanela, picanela Soca picanela, soca picanela Soca picanela, soca picanela, soca picanela Soca puxa, soca logo, vai calão Eita, Xabon, não quero mais parar Eita, Xabon, não quero mais parar Essa receita eu vou te ensinar Essa receita me vai te ensinar Eita, Xabon, não quero mais parar Eita, Xabon, não quero mais parar Essa receita eu vou te ensinar Essa receita o pai vai te ensinar Soca picanela, soca picanela Não tô com entusiasmo não, velho Soca picanela, soca picanela Soca picanela, soca picanela, soca picanela Soca picanela, soca picanela, picanela, picanela Soca picanela, soca picanela Chica picanela, picanela, picanela É sucesso, vai tocar a mão na velha FlavinhoCBS.com.net É miolo o que velha? Miolo Produções, 17 velha 77-99801-1343 Mais um hit produtora velha E miolo Produções Gosto da Pops, de Chaves e Onho Dona Clotilde, Dona Florinda O seu barriga é meu amigo Mas quem eu gosto mesmo é do Kiko Kiko lindo, Kiko maravilhoso Kiko delícia Kiko lindo, Kiko maravilhoso Kiko delícia velho Ai Kiko gostoso Kiko lindo, Kiko maravilhoso Kiko delícia Kiko gostoso Kiko lindo, Kiko maravilhoso Kiko delícia velho Ai Kiko gostoso Puxa o sol pro calão Puxa o sol pro calão Refere as gravações velha Tem estourado aqui no Brasil E mais um hit produtora E miolo Produções Redemindo as gravação Redemindo as gravações Vai ver Gosto da Pops, de Chaves e de Onho Dona Clotilde, Dona Florinda O seu barriga é meu amigo Mas quem eu gosto mesmo é do Kiko Kiko lindo, Kiko maravilhoso Kiko delícia Kiko gostoso Kiko lindo, Kiko maravilhoso Kiko delícia velho Ai que gostoso Kiko lindo, Kiko maravilhoso Kiko delícia Kiko gostoso Kiko lindo, Kiko maravilhoso Que cor delícia, véi Ai, que gostoso Edadão, fenas da mídia, véi Rafa, certeza, humoral de tapetinga Estorado Olha aí, divulgações, humoral de poções, véi Humoral de poções Vai empurrar o bonavé de lá, véi Empurrar o bonavé de lá, véi Fogo dos paredões Me olho pra mim, véi FlavinhoCBS.com.net Ô, véi Olha, véi Só que a pessoa ouvir uma música, véi É, que estorou, véi Vai estorar de novo os paredões Estorar de novo Estorar de novo, véi Estorou com o paredão A véu tem um cachorro Que chama na bunda Quando sai pra passear Ela leva na bunda A véu tem um cachorro Que chama na bunda Quando sai pra passear Ela leva na bunda Só leva na bunda Só leva na bunda Quando sai pra passear Ela leva na bunda Só leva na bunda Só leva na bunda Quando sai pra passear, ela leva na bunda Só leva na bunda, só leva na... Só leva na bunda, só leva na bunda Quando sai pra passear Puxa o solo, calão Puxa, calão É miolo, quem, velho? Miolo, produções 7 e 3 É 7 e 3, mas não vem 7 e 7 agora É 7 e 7, 9, 9, 8, 0, 1, 13, 43 A velha tem um cachorro que chama na bunda Quando sai pra passear, ela leva na bunda A velha tem um cachorro que chama na bunda Quando sai pra passear, ela leva na bunda Só leva na bunda, só leva na bunda Puxa o solo, calão Só leva na bunda, só leva na bunda Quando sai pra passear Só leva, sai cachorro, sai na bunda Só leva na bunda Só leva na bunda Quando sai pra passear Franco Baía Cd, Zé O Moral de Itabunda O Moral de Itabunda Pai de Bolidão, meu parceiro Diego E Noel do Pefó, Peviver Deixa baixinho calando Que a vé agora vai explicar a história do cachorro dela Esse cachorro quando eu peguei ele já tinha 3 meses E como é que você conseguiu criar esse cachorro? Eu tive cadastro, esse cachorro era o cachorro do circo Conta a história Eu tinha um cachorro que chama na bunda Eu saia pra passear Eu levava na bunda Eu tinha um cachorro que chama na bunda Eu saia pra passear Eu levava na bunda Levava na bunda Levava na bunda Eu saia pra passear E levava na bunda Só leva na bunda Só leva na bunda Quando sai... Ô véi, eu vou se derrubar Agora eu não levo mais não Escalando pra colher, minha gente Just gravações, é um moral Um moral Pipoca, pareita Isso é bom na bunda Isso é bom na bunda Muito linda, velho Ele é duca nossos filhos Para ser alguém na vida Ele é duco meu Ele é duco dele Ele é duco dele Ele é duco nosso Ele é duco meu Ele é duco seu Ele é duco dele Ele é duco nosso Ele é do que o meu, ele é do que o seu, ele é do que o teu, ele é do que o nosso Ele é do que o meu, ele é do que o seu, ele é do que o careca, velho, é do que o cabeludo É do que o panguero, é do que o aleijado Ele é do que o meu, ele é do que o seu, ele é do que o meu, ele é do que o nosso Puxa o solo, calando, vai calando Juntos gravações, é o moral Fala o nome que eu tava aqui, viagem de outras onças E olha o tradição, 77-998-01-340 Mais um hit, produtora Profissão de professor, é uma profissão muito linda Ele educa nossos filhos para ser alguém na vida Profissão de professor, é uma profissão muito linda Ele educa nossos filhos para ser alguém na vida Ele é do que o meu, ele é do que o seu, ele é do que o dele, ele é do que o nosso O nosso Ele é do que o meu, ele é do que o seu, ele é do que o dele, ele é do que o nosso O nosso Ele é do que o meu, ele é do que o seu, ele é do que o dele, ele é do que o nosso Deixa baixinho, cala, deixa baixinho, cala Ô velho, ele é do que o meu, o seu, o dele e o nosso O meu, o dele e o nosso Ele é do que o meu, ele é do que o seu, ele é do que o dele, ele é do que o nosso Ele é duco nosso Ele é duco careca, velho Ele é duco meu, ele é duco seu, ele é duco dele Ele é duco cabeludo Ele é duco cheiroso Ele é duco meu, ele é duco seu Ele é duco todo mundo, velho Sem restrição de raça Eita que profissão linda Cê tá doido, velho, o professor é duco demais, velho É sempre em homenagem ao professor Geraguales Que solinha lá de sabes Mais um hit produtora, velho Que estarro É duco demais O cheirosinho tá chegando É o melhor da Bahia Que viva a bacharia Que viva a bacharia É sucesso onde passa Conquistou a multidão É pra sair do chão É pra sair do chão Ele é sucesso E não marca a bobeira Ele é sucesso Cabeça de bola não é brincadeira Cabeça de bola não é brincadeira Cabeça de bola Tô ficando Cabeça de bola não é brincadeira Cabeça de bola não é brincadeira Cabeça de bola não é brincadeira Já tá falando Já tá falando de cabeça de bola Já tá falando de cabeça de bola Cabeça de bola Cabeça de bola não é brincadeira Cabeça de bola O cara vai cheirando do planeta Cabeça de bola não é brincadeira 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 É o cara mais cheiroso Puxa o solo e calou Puxa o solo e calou Ele é cheiro é mesmo Ele é cheiro de barré Seu batelha tá falando aí Bora essa tarde Fala é o cara mais cheiro do planeta Cabeça de bola é brincadeira Com essa pandemia eu não sei o que eu faço É TikTok, Facebook, Instagram, outros negócios Com essa pandemia eu não sei o que eu faço É TikTok, Facebook, Instagram, outros negócios É TikTok, Facebook, Instagram, outros negócios Passa o cu na minha mão 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 É álcool, véi Passa o cu na minha mão É o álcool Passa o cu na minha mão Puxa o som, calango É calango É biolque, véi E olho para o sonho 779-08-01-1343 Com essa pandemia eu não sei o que eu faço Com essa pandemia eu não sei o que eu faço É TikTok, Facebook, Instagram, outros negócios É TikTok, Facebook, Instagram, outro negócio Com essa pandemia, não sei mais o que faço Com essa pandemia, não sei mais o que faço É TikTok, Facebook, Instagram, outros negócios É TikTok, Facebook, Instagram, outro negócio Passa o cu na minha mão Passa o cu na minha mão É alfim Passa o cu na minha mão Passa o álcool, usa máscara Passa o cu na minha mão Passa o cu na minha mão Passa o cu na minha mão Puxa o sol, calão RGB Produções, Gabriel Brito Jus Gravações Dada, Speras da Mídia, velho Puxa nova, velho É sucesso Vai parar nos paredão É bioliquim, velho E mais um hit produtora, velho Sucesso Não saio mais de casa, já não sei o que fazer Tá chegando oito horas, é toque de recolher Não saio mais de casa, já não sei o que fazer Tá chegando oito horas, é toque de recolher Toque, toque pra você Toque, toque pra você Toque, toque pra você É toque de recolher Oh, toque, toque pra você Toque, toque pra você Toque, toque pra você Puxa o sol, calão Chama, 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 chama aí Chama esse rapazinho Agora vamos chamar ele Da turma da bregadeira Pra fazer o sucesso Alô, bonavê, deixa comigo assim Olha, não saio mais de casa, já não sei o que fazer Tá chegando oito horas, é toque de recolher Não saio mais de casa, já não sei o que fazer Tá chegando oito horas, é toque de recolher Oh, toque, toque pra você Toque, toque pra você Toque, toque pra você E é toque de recolher Vai, toque, toque pra você Toque, toque pra você Oh, toque, toque pra você E é toque de recolher Oh, toque, toque pra você Todo mundo do passinho, vai! Eu toco, toco pra você, e é toquinho de recolhe Eu toco, toco pra você, toco, toco pra você Valeu, Bonavé, como o Gito e o Missionado sucessou Isso é Bonavé E a turma da Brigadeira vai Eu tava quietinho, hein Eu fui passar umas férias lá no litoral Período muito lindo, período de carnaval Mas eu tomei uma queda, não sei o que aconteceu Queria saber quanto tempo no litoral fico eu Quanto tempo passei litorando, quanto tempo passei litorando Quanto tempo passei litorando, quanto tempo passei litorando Passei litorando, passei litorando Quanto tempo passei litorando, quanto tempo passei litorando Puxa o santo calando, vai calando Puxa calando Dá, dá as férias da mídia, vai empurrar demais, velho Estourou, as férias da mídia É uma traca, eu sou bonavé Alô, justi Eu fui passar umas férias lá no litoral Período muito lindo, período de carnaval Mas eu tomei uma queda, não sei o que aconteceu Queria saber quanto tempo no litoral fico eu Quanto tempo passei litorando, quanto tempo passei litorando Quanto tempo passei litorando, quanto tempo passei litorando Na época o azulzinho funcionava, velho E dois, não funciona mais nada, só só o bufetou Quanto tempo passei ele torando, quanto tempo passei ele torando Quanto tempo passei ele torando, passei ele torando Puxa o solo, calão Fala, muito contato, bom da velha, velho 7, 7, 9, 9, 8, 0, 1, 13, 43, que gol chegou É, o que é, a Geiser, velho E olho para os fãs O que é, o que é, o que é, o que é?